Oi, eu sou Renata Furriel do blog Faça a Sua Vida Melhor.com.br E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o seu link da bio. Como você pode divulgar o seu link lá do Instagram em outras mídias sociais? Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu te convido a já se inscrever aqui nesse canal, ative as notificações e deixe o seu like amigo pra mim. O famoso link da bio, a gente pode aproveitar esse mesmo link, onde ali a gente disponibiliza o nosso canal do YouTube, o nosso blog, as nossas listas de e-mail, do WhatsApp. Você pode aproveitar esse mesmo link e divulgá-lo em outras mídias sociais. Bora pra tela do meu computador que eu vou te mostrar como você pode fazer isso. Bem pessoal, eu estou aqui acessando a minha conta no Instagram através do meu computador. Quem ainda não me segue, eu te convido a me seguir. Meu perfil é renata.furriel. Bem, aqui embaixo fica o link, o famoso link da bio. É esse link que a gente vai disponibilizar em outras mídias sociais que nós temos. Então vamos começar já copiando, sem mais delongas, né? Vamos logo copiar o link aqui da bio e a gente vai aqui pro YouTube. Tá vendo que aqui na página inicial do YouTube, você pode disponibilizar aqui links que pode levar você, né? As suas mídias, o seu blog. Então a gente vai vir aqui em personalizar o canal. A gente vai vir aqui nessa canetinha, clica, editar links. E aqui ficam os links personalizados. É só você vir aqui em adicionar. O título do link, eu só consegui que ele fosse, ficasse visível lá na capinha, se eu colocasse o nome do site, né? Desse link tree. Então eu vou colocar link tree. Eu não sei porque que não funcionou do outro jeito, mas deve ter uma explicação que hoje eu não sei dar pra vocês. É só você copiar o link, copiar e concluído. Clica aqui em concluído. Ele tá aqui. É só a gente voltar lá na nossa capinha. Bem, pessoal, fica aqui, tá vendo? Eu não sei porque que não tá aparecendo o ícone daqui do link tree, mas eu não sei se a minha internet tá um pouco lenta hoje. Mas bem, é aqui que vai ficar aparecendo, né? A informação do seu link lá da bio. Agora vamos pro próximo, pra próxima opção. Bom, bem, pessoal, é aqui a minha fanpage. E pra divulgar o link, você vem aqui, divulgar o link aqui na fanpage, você vem aqui nesse botão saiba mais, editar botão. Você vem aqui, você vem aqui nessa opção, entrar em contato com você. Clica nessa opção aqui, fale conosco. Avançar. E aqui, website link, você clica. E aqui vai abrir uma caixinha pra você adicionar o link. Salva. E concluir. E a terceira opção que eu trago hoje pra você, pra você divulgar o seu link, é no seu blog. Tá vendo? Eu já coloquei o link aqui, eu escrevi, venha se conectar comigo. Deixei aqui na minha sidebar um botãozinho pra poder as pessoas que visitarem o meu blog, clicarem e irem direto pra esse link. Então, você vai no seu WordPress e adicione um widget de HTML personalizado. Aqui no blog, é uma ação mais avançada. Você precisa de um código, né, pra poder colocar o código do botão que vai ficar lá na sua sidebar. Mas você tendo esse código, você já colocando algum botão no seu blog, você já vai ter esse código. Aí você vai colocar no espaço do link, o link da bio. Aí é só você concluir, né, só você salvar e vai aparecer no seu blog. Bem, essas foram as três opções de divulgação do link da bio, além do seu Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado. Viu como você pode utilizar o mesmo link da bio em várias mídias sociais? E o mais legal é que você, quando você atualiza esse link, ele automaticamente será atualizado em todas as mídias que você divulgou. Muito bacana, né? E aí, você já tinha usado essa estratégia? Deixa aqui nos comentários pra mim. E você, gostou desse vídeo? Então, se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu like amigo pra mim e não se esqueça de ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!